Olá, mais um vídeo bacana para o canal Brasil Carros. Hoje vamos falar da trajetória dos caminhões Ford no Brasil do início da fabricação até 2019 quando a Ford encerrou suas atividades no Brasil. Quem gostar desse tipo de vídeo deixa um like e se inscreva no canal. Vamos assistir o vídeo. A Ford caminhões foi uma divisão da Ford Motor Company que possuía linhas de produção de caminhões no Brasil. Os primeiros veículos de carga produzidos pela Ford norte-americana eram derivados do Ford modelo T, denominados TT, e foram produzidos a partir de 1917. Os modelos TT foram importados desde o início das operações da filial brasileira, em 1919. A produção local pela Ford do Brasil iniciou-se em 1957 com modelos da Ford F3 e da linha Cargo, e se encerrou em 2019, quando a empresa anunciou o encerramento da produção de caminhões no Brasil. Há mais de 50 anos no mercado brasileiro, a Ford Caminhões conquistou o respeito de frutistas e caminhoneiros, oferecendo sempre produtos de qualidade, robustez e ótimo custo-benefício. Contando com 16 modelos em linha e mais de 400 configurações diferentes, as linhas Ford Cargo e Trésita atendem a todos os tipos de negócio, com a máxima segurança, durabilidade e qualidade. Conheça um pouco mais da história na linha do tempo. 1957 a Ford do Brasil lançou o seu primeiro caminhão nacional, o F600, que saiu da linha de montagem 26 de agosto de 1957, seguindo o plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. O índice de nacionalização era de 40% com o motor V8 a gasolina ainda importado. Em 1958, passou a receber o motor V8 de 2.670 kg de capacidade de carga. 1960 ao papel da Ford Caminhões, no início da década de 1960, foi fundamental para um dos acontecimentos mais importantes do país a construção de Brasília. Foram os caminhões da marca que transportaram materiais para que a cidade projetada pudesse existir. Neste período, já eram 30 mil veículos circulando pelo Brasil, chegando até os lugares mais distantes, como o Roranho. 1964, a Ford comemora 100 mil caminhões produzidos no Brasil. 1967 em outubro, a Ford adquire o controle acionário da Willys Overland do Brasil, cuja fábrica em São Bernardo do Campo, SP, iniciou a produção dos caminhões Ford em 2001, em substituição à fábrica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. 1975 o lançamento do F4000 adzeu, quando ainda predominavam os motores a gasolina. 1977 são lançados os modelos F700, FT, 7000, F8000 e FT, 8000. Os primeiros cavalo-mecânicos da Ford caminhões. 1978, inauguração do campo de provas em Tatuí, no interior paulista. 1985 o lançamento da linha Cargo, caracterizada pela sua cabine avançada, originariamente de projeto da Ford Europa associada a um chassi de projeto norte-americano, resultado de um investimento de 150 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Muitos dos componentes do caminhão Ford Cargo foram utilizados no desenvolvimento dos caminhões e ônibus Volkswagen nos anos da Autolatia. 1994, produção de um milhão de caminhões Ford no Brasil. 1998, renovação da série F, com a reestilização do F, 4000, F, 12000 e F, 14000. Introdução do modelo F, 16000 e retorno do F, 350, destinado ao transporte de 2,1 toneladas de carga útil. 1999, desativação do centro de distribuição de peças da fábrica de São Bernardo do Campo e inauguração de centro terceirizado no município de Barueri, SP. 2001, início da produção dos caminhões Ford na fábrica de São Bernardo do Campo, SP, nos prédios que anteriormente abrigavam a produção do motor e transmissão do Ford Corcel. Esta linha utiliza os mais modernos e avançados conceitos de produção, além de um inovador sistema de montagem, trazendo maiores ganhos de eficiência e qualidade ao produto final. 2003, lançamento do cavalo mecânico cargo 4331 Maxton e do cargo 6X2 Maxton, com terceiro eixo direto da fábrica, mais confiança e qualidade. 2004, lançamento da F, 350 com cabine dupla, trazendo ao motorista e passageiros muito mais conforto e capacidade de carga. 2005, lançamento dos primeiros caminhões Ford com motorização eletrônica cargo 815, cargo 1317 e cargo 1517 e cargo 1717. UF, 350 UF, 4000 ganharam motor Euronec terceira, atendendo ao mesmo tempo aos níveis de emissões e ruídos exigidos pelo Proconvifase V e as necessidades de uma ótima relação custo-x-benefício. Lançamento do cargo 4331 S Maxton, com maior capacidade de carga, conforto e durabilidade. Cargo 2831, mais robustez para enfrentar o trabalho pesado em terrenos fora de estrada. E cargo 5031, capacidade máxima de tração 50 toneladas. O melhor custo barra benefício da categoria. 2006, motorização eletrônica adicionada aos modelos C1722 e C2422 e C2428 e C2622, C2622 e C2632 e C2932, C5032 e C4432. 2007 complementando a linha cargo. São lançados os modelos C712 e cargo 4532, e este último em substituição ao modelo C4432. E 2008 a Ford Caminhões lança a linha mais completa de veículos comerciais da categoria, Ford 13. Com os modelos de passageiro, furgão curto e furgão longo a Ford 13 se consagrou com o pioneirismo em tecnologia, segurança, design e conforto. 2010 a Ford Caminhões amplia a linha Ford 13 com o lançamento do modelo chassi cabo. 2011 a Ford traz ao mercado sul-americano a linha novo cargo 2012. Um lançamento muito aguardado no setor de veículos comerciais. A apresentação desta nova linha excedeu a expectativa por lançar, ao mesmo tempo, uma linha com 11 modelos, 5 das quais com opção de cabine-leito. 2012 com a nova legislação Proconv P7, a Ford Caminhões renova sua linha de caminhões cargo com motorização Cummins Euro 5, onde os caminhões ganham melhor desempenho, mais potência, maior economia de combustível, redução da emissão de poluentes em 80%, torque máximo em baixas rotações. 2019 anunciado o encerramento das operações no Brasil ponto com a saída do mercado brasileiro. A empresa deixa de atuar nos demais mercados da América do Sul ponto em 2018. A divisão ocupava a quarta posição em unidades emplacadas, atrás somente da Mercedes-Benz, me envolvo. Chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos de caminhão Ford, quem gostou deixa um like tchau e até o próximo vídeo.